É que era gigante, gente. Não, olha só, não era um pôster qualquer, não. Me desculpem, mas era uma coisa espetacular. E, bom, teve isso e o empréstimo do banco hoje teve de tudo na empresa. Nossa, que notícia boa essa do banco. Mas eu tô emocionada saber do pôster espetacular do Jerônimo. E aí, tá emocionada como? É claro. Ah, não, amiga, desculpa, mas dessa vez ele passou do limite. Podem dizer que eu sou uma romântica. Mas assim como a Adriana, eu fico emocionada do Jerônimo não se importar de bancar o ridículo, contanto que o perdoe. Mas, meu Deus do céu, vocês são muito românticas e têm péssima memória. Já esqueceram que ele me fez? Não. Eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar nunca. Não, e nem ele vai deixar de te amar. Ai, começou. Vamos ver quem ganha. Bom, já vou. E descanse. Te espero amanhã lá em casa, Adriana. Tá. Muito obrigada por tudo, Constância. De nada, de nada. Obrigada por tudo que tem feito por mim, mesmo você e o meu pai não estando muito bem. Se cuida. Você também. Tchau, tia. Tchau. Que é? Ai, Renata. Não foi assim. Não foi um letreiro. Não foi um cartazinho. Você bem que gostou, né? O meu plano é me aproximar do César para fazer o meu chá. Ah, então. Pode entrar. Hora do jantar. Jantar? Pode entrar. Você pediu jantar? Não, eu não pedi jantar nenhum, imagina. Ah, mas... O que é isso? Me perdoe por ter mudado o menu, mas era a única forma da Renata e eu podermos te acompanhar. E foi a melhor maneira que eu encontrei para mostrar como eu estou feliz com a sua recuperação. E que eu estou muito contente de poder dividir este momento com você e com a mulher que eu amo. Perdão. Jerônimo, sai daqui, por favor. Não, 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 não. É impossível. Não vamos fazer a Adriana perder este delicioso jantar. Seria uma tremenda grosseria. Também acho. Faz o favor de sair daqui. Um vinho, meu amor. Eu não sou seu amor, Jerônimo. Não, você sempre vai ser meu amor, Renata. Você não vai abrir isso, né? Por que não? É que... Não, eu acho que você não se deu conta de onde você está. O que é isso? Um hospital. Ah, um hospital. Aqui não é boate. É um hospital. Então, no hospital não se pode abrir álcool. Bom, vinho. Tá. Como sempre, tem razão. Como sempre. Bom, mas nós vamos desfrutar do jantar, porque isso sim é permitido em um hospital, não é? Ou vai embora, ou eu chamo e seguranças, Jerônimo. Não se preocupe, os seguranças já sabem que eu estou aqui. E tem mais um diretor do hospital, sabe do jantar. Ele disse que era uma ótima ideia. E sabe de uma coisa? Eu adoro as suas sardas, principalmente esta. Esta. Jerônimo, para, por favor. E você não ri, Adriana. Ah, eu preciso fazer a Renata me perdoar. Eu preciso que ela me perdoe. Ah, Jerônimo, você ama mesmo a Renata. Ah, mais que a minha própria vida, eu juro. Tá, mas já passou do limite. Pois é, eu sei. Eu estou muito arrependido, mas... Você acha que eu estou no caminho certo? Acho, acho sim. Continua assim. Assim é? Odeio que seja tão irresistível. Odeio. Odeio que seja tão encantador. Mas o que principalmente eu odeio é que eu não posso deixar de te amar. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Pois é, ele vinha muito rápido. Na verdade, um carro me acertou por trás, perdeu o controle e o acidente foi fortíssimo. Atingi o cervical, pértebras. Seis meses de cama. Sério? Foram seis meses de cama. Seis? Que horror. É, muita coisa. Eu pensei que eu não ia voltar a andar. Ai, que horror. Bom, pelo menos eu me empenhei na reabilitação. Como tudo, não é? E eu consegui. Agora eu estou muito bem. Olha, mas se você conseguiu andar, então é claro que vai conseguir fazer a Renata te perdoar. Eu acho que foi mais fácil voltar a andar. Eu acho que você tem que continuar. Ai, Jerônimo. Meu amor, vai esfriar o jantar. Por que a gente não come agora? Larga esse morango. Eu não vou comer isso porque eu não estou com fome. O que você trouxe, com certeza eu não gosto. Celé mignon? Nossa, como isso está seco. Salmão do Alasca? Quando foi que eu comi esse prato? Me fala. Quando foi que eu comi? Nunca. Nunca vi o seu prato favorito. Mas é claro que não. Meu prato favorito, com certeza, você sabe muito bem qual é. E qual é? Qual é? Eu gosto de cogumelo. E a verdade é que se você trouxe, eu acho que não vai estar... Ui. Não está bem feito. Dá para ver que o molho está mal preparado. E além do mais, desculpa, mas olha a hora. Já é muito tarde, eu acho que o diretor desse hospital não vai querer que rompam as regras, ou vai? Eu não quero te estressar, nem o diretor do hospital. Por isso eu vou me despedir neste momento da Adriane. Eu adorei te ver. Ai, eu também. E que bom que está se recuperando. Muito obrigada pelos morangos. Eu sei que você gosta. Adoro. Gir, um animou. Tá bom, tudo bem. Desculpe, eu vou embora. E que lindas são as suas sardas. Cai fora. Aproveitem o jantar. Você não é bem-vindo aqui, sai. Não, não, não. Desculpe. Eu amo as suas sardas. Eu amo as suas sardas. Para de rir. E não come isso. Com certeza está envenenado. Não faz essa cara. Para. Amiga. Que é? Chega. Olha, Renata, eu já sei tudo o que o Jerônimo fez com você. Mas está na cara que ele está muito arrependido. Ai, Adriana. Fala a verdade. O que ele está fazendo para te reconquistar não é um máximo? Olha isso. Eu não acho. Já conheci melhores. Ai, até parece. Claro que não. É, é sério. Quem? Fala. Quem? Tanto faz. Não interessa. Ah, vai fazer o quê? Ah, não tinha dito que não gostava da comida e que o molho estava mal preparado? Não, não está, não. Está, está uma delícia. Muito delícia. Bem que o Jerônimo sabia qual era a sua comida favorita. Ai, que lindo. Olha esse morango. Uh, 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 uh